Música Luiz Cozzetti, mais uma temporada. Olha, eu tava aqui na abertura, a temporada passou, você encerrando com muito estilo. Como é que é isso? Conta pra gente, como é que foi a temporada aqui, Chateau L'Avillette? Foi mais uma temporada com um pessoal bonito, mas o importante não é só a temporada, Carmen. Campos do Jordão é um lugar fantástico. Campos do Jordão é um lugar pra ser frequentado o ano inteiro. Campos do Jordão tem quatro estações super bem definidas, quatro estações maravilhosas. No inverno tem aquele agito, aquele badalo, todo mundo quer vir pra cá, mas depois passa isso, começa a chegar a primavera. Essa cidade enche de flores, fica maravilhosa, fica uma cidade linda. Depois chega o verão, quando você quer procurar temperaturas a menos, você vem pra cá. Aí começa de novo o outono, aquela cidade cheia de folhas vermelhas, fica bonito. Música A gente não faz nada sozinho, e eu sei que você tem parceiros fidelizados, porque esses seus eventos dão muito resultado. A TNT continua sendo a nossa parceira fiel desde o primeiro ano de evento que nós fizemos, quando nós começamos fazendo o primeiro churrasco e a primeira feijoada no L'Avillette há cinco anos. Nesse ano o L'Avillette completa 15 anos. E há cinco anos que nós fazemos o nosso evento, sempre a Itaipava e a TNT foram nossos parceiros fiéis. Tudo com estilo! Ficamos em Jordão! Com muita incêndio! Tudo com estilo! Meu, não dá pra não ficar com o estilo do teu lado, tiquérrima desse jeito. Eu amo de fato seu carme! Agora a gente fala com a tia, né? Porque ela é a tia do Chateau L'Avillette. Como é que foi essa temporada? Muito boa, com muito estilo! Música Nossos eventos foram um sucesso, agora a gente fechou com chave de ouro no churrasco. Então tudo bem, só pode te agradecer. Tudo com estilo? Tudo com estilo, muito bem amor. Música E você, tá feliz? Eu tô muito feliz e muito mais com vocês aqui, né? E aqui tá tudo com estilo maravilhoso esse espaço. Música Márcia, e como é que foi a temporada? Olha, um sucesso, né? A capa da revista foi, a casa Mauri Júnior, que realmente veio com uma novidade esse ano, não é? Mas tava muito bacana. A gente acabou vindo todos os finais de semana e foi um sucesso mesmo, fechando com chave de ouro hoje. Tudo com estilo? Muito! Música 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 Música